Um novo príncipe da Pérsia foi anunciado pela Ubisoft, finalmente! Mas e aí? É aquele game que a gente queria? Vem comigo no vídeo de hoje entender mais sobre esse assunto que, meu... É bizarro, vai. É bizarro. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje a gente vai entender o que é esse novo Prince of Persia que foi recém-anunciado pela Ubisoft, tá? Se você tá chegando agora no mundo dos games, talvez você não saiba o significado que Prince of Persia tem na vida de muita gente. Eu mesmo, eu tenho um caso de amor por ele, né? Tinha, porque, cara, há quanto tempo a gente não ouve falar mais. Mas foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, lá em 98, na minha primeira aulinha de informática, tá ligado? E com vários disquetes à disposição... É, a gente usava disquete. Consegui instalar, né, o primeiro jogo da franquia produzido em 89. Como eu falei agora há pouco, se você nunca ouviu falar nesse jogo é porque já faz um tempo, né? Já faz um bom tempo que não temos notícia alguma sobre a franquia. Desde 2010, com o lançamento de The Forgotten Sands, produzido pela Ubisoft Quebec, a mesma de Assassin's Creed Odyssey, que a gente não tem mais nada que vale a pena a respeito do game, saca? E por falar em Assassin's Creed, esse provavelmente foi aí o motivo, né? Foi meio que o motivo pelo qual a gente não vê mais nada a respeito. Talvez todo mundo já saiba, mas quem ainda não, Assassin's Creed, ele nasceu do que seria um spin-off de Príncipe da Pérsia. Mas o game tava tomando aí um rumo tão interessante e originalidade que resolveram aí fazer um novo jogo, né? Que, como todo mundo sabe, foi uma aposta certeira, vendo que hoje se tornou a franquia de maior sucesso da empresa. Com tanto tempo fora dos holofotes, é normal que muita gente sonha com o regresso da franquia. Eu mesmo acredito que com a tecnologia que a gente tem hoje, cara, ficaria surreal imaginar um novo capítulo. Agora, com a nova geração chegando, então, cara, ia ser delícia, mas não. Bom, fomos pegos de surpresa nessa semana, quando a gente soube que a Ubisoft oficialmente tinha anunciado um novo título. Prince of Persia, Dagger of Time, é o nome anunciado aí. E juro pra vocês, meu, que quando eu soube da notícia, eu fiquei doente, cara. Falei, cara, meu, não é possível, eu não acredito, é sério, não. Então, finalmente, né? Mas, meu, assim que eu fui entender de verdade o que se tratava, né? Foi aí um balde de água fria, na real mesmo, sabe? É, galera, Dagger of Time é um jogo VR aos moldes aí de uma escape room da Ubisoft. Pra quem não sabe, né, um escape room é um jogo de fuga, né? No qual aí uma equipe de jogadores vai encontrando pistas de forma cooperativa, né? Resolve, quebra-cabeças e realizam várias tarefas em uma ou várias salas pra avançar e atingir aí um objetivo específico dentro de um tempo que os caras estipulam lá. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem várias salas pra se divertir com os amigos e tal. Inclusive, a empresa onde eu trabalho deu como prêmio ano passado pra alguns funcionários a oportunidade de conhecer uma dessas salas aí e se aventurar aqui em São Paulo, saca? É, não faz muito tempo a Ubisoft, ela entregou aos jogadores uma experiência escape room com o tema Assassin's Creed, quem se lembra? Pois é, parece que a empresa gostou da ideia, talvez tenha tido um feedback interessante, né, dos que puderam participar. Agora, pelo que a gente vê, a empresa, ela vai expandir, né, esse tipo de experiência pra outras franquias, sendo o Príncipe da Pérsia e a Bola da Vince. Vale lembrar, né, que o primeiro escape room, o das pirâmides, chegou aqui no Brasil e era possível ir lá experimentar e tal em São Paulo e também em Curitiba. Honestamente, eu acredito que em algum tempo, né, essa nova versão também vai estar disponível aqui pra gente, porque se a gente olhar lá no site oficial dos caras, né, temos aí um mapa que mostra os lugares onde os eventos vão acontecer. São Paulo e Curitiba novamente estão na lista, então se realmente isso tiver certo, né, vai chegar pra cá também. É, de qualquer forma, dessa vez eu quero experimentar, vamos ver qual é que é. Mas a história, pessoal, toda é que não era o Príncipe da Pérsia que a gente queria, meu. É, meu, é real, eu tô triste, cara, eu tô triste. Eu acho que todo mundo que jogou os games da franquia, né, esperam mesmo uma continuação. E como eu já falei, a gente tá carente das icônicas areias do tempo há 10 anos, cara. É, a gente tá carente de um novo enredo, algo repleto de horas no gameplay, quem sabe um mundo aberto, né, já pensou? E, obviamente, né, algo que esteja ao alcance de todo mundo, né, no conforto da nossa casa. Não uma experiência VR, que já de início, tipo, pouca gente tem porque o preço vale um console. E, principalmente, não uma experiência VR disponível apenas em alguns lugares. É, eu de verdade, eu acho que não era a hora, não era o momento disso. Talvez a empresa esteja testando o hype da comunidade pra entender se a franquia ainda tá em alta. Mas, é, ao meu ver, tá, não seria a melhor maneira de fazer isso. Vocês se lembram que todos estavam esperando o Diablo 4 e a Blizzard mandou aí um Diablo Mobile, que até hoje não saiu, aliás, né? Eu mesmo fiquei contente, já que aqui... E até falei aqui no canal, já que eu jogo tanto joguinho genérico com os mesmos modos no celular e tal. Mas vocês sabem, né, que a comunidade caiu matando em cima. Não era o que a galera tava esperando. E, embora aqui, né, em proporções menores de hate, por ser uma comunidade menor, penso eu, A galera, mas a galera também ficou infeliz, cara. O pessoal não ficou feliz. Embora, como eu falei, não seja uma comunidade tão gigante, talvez, como a comunidade de Diablo, né? Príncipe da Pérsia tem aí os seus fãs. E os poucos que existem, poucos assim, entre aspas, né? Mas a galera da antiga queria algo diferente. Só meio que acordou, né? A lombriga adormecida. Tipo, faz sentido pra vocês? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tipo, todos que já curtiram a franquia anos atrás e sonhavam em ver o retorno dela, já haviam meio que desistido, tá ligado? Aí vem a Ubisoft e grita pra todo mundo, Ei, tá aqui um novo jogo! Yeah! Mas é VR. Escape Room. E se quiser participar, pegue seus amigos aí e venha pro shopping blá 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 testar por uma hora, que é o tempo médio aí desses eventos. Pô, mano... Pô, Ubisoft, caras, meu, eu amo tanto vocês. Meu, sem sombra de dúvidas, é incontestável, galera, que a Ubisoft é uma das empresas de games mais fodas da atualidade e também dos últimos anos, né? Eles são incríveis, cara. Mas por que um Escape Room de Príncipe da Pérsia, cara? Galera, vale lembrar que eu tô me referindo aqui à Ubisoft desenvolvedora, beleza? A galera da Ubisoft Brasil não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. O que os caras podem fazer pra gente, meu, eles são incríveis. A minha franca indignação aqui é com os natas da coisa, tá ligado? Os que decidem o que vai ser produzido, os gringos, os que decidem o que vai ser comercializado, divulgado e tal. Eu penso assim, se eles revelassem um novo Príncipe da Pérsia, um jogo novo, fodão, zica, lindo de morrer, e depois, pra complementar a experiência, nos apresentasse, né, esse Escape Room, usando até como marketing pra vender ainda mais o jogo, tipo, ok, super válido, mas não o contrário, tá ligado? É a minha opinião, caras, é a minha opinião. Eu ainda torço, sabe, de verdade pra que seja algo como o que eu comentei, tá ligado? Que seja esse aí um jeito que eles estão tendo aí pra testar a hype da comunidade de alguma forma, pra depois nos entregar um jogo de verdade. Mas eu tô triste. É real mesmo, eu tô triste. Vocês sabem, né, que eu sou apaixonado por Assassin's Creed, e se do nada a Yubi para de produzir, vamos pensar assim, a Yubi para de produzir Assassin's Creed, fica anos e anos sem notícia da franquia, e depois de tanto tempo, eles reaparecem, me trazendo um retorno desse jeito. Nossa, cara, eu não sei nem o que eu faria, eu não sei, eu não sei o que eu faria, eu ia ficar louco, tá ligado? Acordar a lombriga que já tava dormindo há um tempo, e a gente meio que nem se importava tanto, e que agora percebemos o quanto queremos, putz, é cruel. Mas de nada a gente sabe, velho, não tem data de nada, não sabemos de nada. Fato é que se a empresa estivesse trabalhando há um tempo, em um novo jogo da franquia, provavelmente alguma coisa, por mais sutil que fosse, já teria vazado, já teria rumorizado e tal. O fato de a gente não ter nada, além de nada, significa duas coisas. A Ubisoft aprendeu a guardar segredos, que seria legal, né? Ou, por mais triste que seja, não há plano sólido pra que sequer os caras deem início à produção de alguma coisa relacionada ao Príncipe da Pérsia. Bom, é o que eu tinha pra falar pra vocês hoje, e eu gostaria de saber também a opinião de vocês, né? Vocês se interessaram, acharam bacana, ou vocês estão alinhados comigo, vocês pensam da mesma maneira, enfim, é gostoso debater, né, de forma saudável esse tipo de coisa. E eu queria saber de vocês também, aí, veteranos que tanto jogaram, né, Príncipe da Pérsia antigamente, se é do agrado de vocês que a empresa trouxesse isso de volta, né? Pô, eu realmente gostaria muito. Galera, é isso aí, vou ficando por aqui, não se esqueçam de seguir nas redes sociais e tal, e a gente vai se falando, beleza? Um abraço, tudo de bom, até a próxima. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.